Dizem-nos que no clube de poesia participam 10 estudantes. Esta semana, cada estudante escreveu 2 poemas, o que representa a expressão 10 vezes 2. E depois temos aqui 3 opções e sugiro que parem o vídeo e tentem primeiramente resolver isto sozinhos. Muito bem, então temos 10 estudantes no clube de poesia e cada estudante escreveu 2 poemas. Então, se pensarmos em 10 vezes 2, temos 10 estudantes, cada um a escrever 2 poemas. Portanto, 10 vezes 2 vai-nos dar o total de poemas escritos. E se olharmos aqui para as 3 opções, isso corresponde aqui à terceira hipótese, o número total de poemas escritos. Vamos escolher a hipótese C. Se olharmos aqui para a hipótese A, ela dizia o número de estudantes, mas o número de estudantes eram 10. Isso era-nos dado aqui, corresponde a 10. Já a hipótese B dizia o número de poemas escritos por cada estudante. Mas essa era a outra informação que nos era dada. Cada estudante escreveu 2 poemas. E, portanto, isto corresponde a 2. Vamos ver outro exercício. Agora dizem-nos qual dos seguintes problemas podes resolver calculando 3 vezes 8. E temos aqui 3 possibilidades. Proponho que mais uma vez parem o vídeo e tentem avançar sozinhos. Muito bem, vamos ler as 3 possibilidades que aqui temos e tentar perceber qual delas conseguimos resolver calculando 3 vezes 8. A primeira diz-nos... A Helena tinha 8 bolachas e comeu 3 na escola. Quantas bolachas sobraram à Helena? Será que com uma multiplicação conseguimos resolver este problema? Ora, ela tinha 8 bolachas. E se comeu 3 e queremos saber quantas sobraram, então estamos a retirar estas 3 às 8 que tínhamos. E retirar será fazer menos 3. Aqui não vamos usar uma multiplicação. Portanto, vamos eliminar esta hipótese. Agora, na B temos... O Bruno tinha 8 t-shirts. Ele foi à loja e comprou mais 3. Quantas t-shirts tem agora? Será que este problema pode ser resolvido com 3 vezes 8, com uma multiplicação? Vamos ver. Ele tem 8 t-shirts à partida. Tem 8 t-shirts. E foi comprar mais 3 t-shirts. Ora, mais 3 t-shirts? É precisamente isso que vamos fazer. Seria 8 mais 3. Para ficarmos a saber quantas t-shirts ele tem depois desta compra. Mais uma vez, não iríamos usar aqui uma multiplicação para resolver este problema. Portanto, vamos eliminar a hipótese B. E só nos sobra a C. Vamos ver o que é que ela diz. O Miguel tem 3 caixas com chocolates. Cada caixa tem 8 chocolates. Quantos chocolates tem o Miguel? Ok? Então, ele tem 3 caixas com chocolates. Vamos desenhar estas caixas. Temos 1 caixa, 2 caixas, 3 caixas. E cada caixa tem 8 chocolates. Vamos desenhá-los. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se queremos saber quantos chocolates tem o Miguel no total, o que temos aqui são 3 grupos, cada um com 8. E, portanto, sim, faz sentido usar 3 vezes 8. 3 caixas vezes 8 chocolates cada. E, portanto, C é a nossa opção correta. Vamos ver mais um exercício. Ok, então agora dizem-nos. O Geraldo vai plantar algumas plantas no jardim. Boa! Parece uma atividade. Não só gira, como importante. E ele está a pensar fazer 8 fileiras e colocar 7 plantas em cada uma. Que expressão pode o Geraldo usar para saber o número total de plantas necessárias para o seu jardim? Temos aqui 3 possibilidades. E, mais uma vez, sugiro que parem o vídeo e tentem resolver sozinhos. Muito bem, vamos recorrer aqui a um desenho, a um esquema e já agora fazemos-la verde, já que estamos a falar de plantas no jardim. Ora, vamos ter 8 fileiras e cada fileira vai levar 7 plantas. Então, numa fileira, vamos ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 plantas. E vamos ter 8 fileiras com 7 plantas. Então, vamos copiar esta fileira para criarmos 8 fileiras iguais a estas. Então, vamos ter 2 fileiras, 3 fileiras, 4 fileiras, 5 fileiras, 6 fileiras, 7 e 8. Temos aqui 8 fileiras, cada uma delas com 7 plantas. E não precisamos de calcular quantas plantas aqui estão, mas sabemos que temos 7 plantas em cada fileira e que temos 8 fileiras no total. E se quiséssemos saber qual o número total de plantas que aqui estão, iríamos multiplicar 8 fileiras por 7 plantas, 8 vezes 7, que corresponde a esta primeira hipótese que aqui temos. Não iríamos fazer 8 vezes 7 vezes 7? E 8 mais 7 não nos ia dar o total de plantas que aqui temos. Portanto, 8 vezes 7 é definitivamente a resposta que nos interessa. E terminamos. Então, vamos lá.